A história que eu falei pra vocês vem lá do interior do Piauí, lá de Barras, pra falar a verdade. Assaltantes entraram num comércio local e as câmeras de segurança mostram o assalto. O que chama atenção, eles já tinham levado dinheiro, recolhido o dinheiro do comércio, quando decidiram levar os pares de Havaiana pra eles e pra própria família, pelo jeito, né? Vamos ver aqui como é que foi as imagens das câmeras de segurança do comércio local que fica no bairro Pequizeiro. Olha aí, o bandido entra, né? Pede o dinheiro, aí o atendente dá todo o dinheiro, obviamente é um comércio pequeno, um pequeno mercado, né? Aí ele pega o dinheiro, ele mesmo pega, são dois bandidos, né? Tem um bandido e o que parece ser o chefe, o comparsa dele, ele leva uma caixinha de dinheiro, pega tudo, sai recolhendo. Já tava indo embora olhar pro lado, olhar pro outro, ele tá com a máscara improvisada. E aí começa a pegar as havaianas que estão ali à venda. Aí ele, acho que ele olha pro pé dele... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto